Música Que escolha você faz? Focar naquilo que você precisa para dar a volta? Ou se lamentar por aquilo que você perdeu e por aquilo que está acontecendo? É óbvio que a maioria das reclamações surge exatamente no momento que precisamos pagar A maioria das pessoas reclamam o tempo todo e vão optar pela miséria e falta de consciência Porque esta pessoa não acessa esses áudios, não acessa o despertar, não estaria aqui Se você está aqui, você já conseguiu a parte mais difícil Que é magnetizar a solução, que é magnetizar a resposta, que é Deus falar com você através de pessoas Existe algo dentro de você que clama por solução, que busca por solução E você está pronto para virar a sua vida agora Nós criamos a nossa realidade Todos esses pensamentos, conscientes e inconscientes, estão em nossa mente Qualquer pensamento negativo, invejoso e inseguro, está literalmente criando pobreza Todos esses pensamentos, todos esses sentimentos, essas imagens, estão na sua mente Ninguém é culpado por aquilo que você está passando a não ser você mesmo Mas você tem responsabilidade sobre a situação que você está vivendo Porque você tem que ler de arbítrio Que escolha você faz Focar naquilo que você precisa para dar a volta Ou se lamentar A maioria das pessoas reclamam no tempo do olho E vão optar pela miséria Por falta de consciência Mas você não é essa pessoa E sabe por que eu sei? Se você está aqui Você já conseguiu a parte mais difícil Existe algo dentro de você Que clama por solução Que busca por solução E você está pronto para virar a sua vida agora Quando somos gratos pelo pouco que temos Estamos abençoando aquilo Eletricamente emanamos a gratidão por aquilo E magneticamente Estamos materializando mais motivos de ser grato Por aquilo que estamos agradecendo 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 Estamos agradecendo